Oi pessoal, estou visitando o pé da narragge hoje, esse narragge, parceira Pernambuco. Hoje na parejagem pessoal, um lugar desse para você vir para ir em cima desse pedão, o estresse que você tiver, sai tudinho, olha o senhor na parejagem, uma bicha maravilhosa, muito boa a bicha, a natureza, os tia natureza, quem gosta da natureza, gosta do silêncio, ali tem uma asa ali bastar o som ligado, dá para a gente ouvir, vai sossegado para você. Os povos gostam de fazer atlampamento pessoal, a noite aqui, ver quando o céu está assim, a noite de lua é muito bonita aqui, você curte a vista, a parejagem, a natureza, esse pedão, a parceira Pernambuco, não se targagem. Esse pedão já é muito famoso aqui, muita gente já veio para fazer atlampamento. Muita gente da região de parceira né pessoal, muita gente não conhece né, de fora né. aí embaixo tem uma barragem, tem um trem cheio de água aí ó, do pedão, essa parte aí, vocês podem ver, dá para baixo para fazer atlampamento, é bom, você tem uma bicha maravilhosa, a natureza para você curtir né. Apenas o conteúdo pessoal, trazendo para vocês aí, desde já agradecer a todos vocês, se vêm acompanhando, até a próxima aí, se Deus quiser. Valeu pessoal, deixa eu mostrar aqui do outro lado para vocês verem aí ó, para chegar aí embaixo, o pedão bonito aí ó. E aí